Olha que o circo chegou, não custa nada você ir até lá, o circo é a alegria de viver, o circo é a alegria que você precisa conhecer, tem uma casa consciente. O circo chegou, vamos todos até lá, e o palhaço, o que que é? Dizem que é ladrão de mulher, eu não sei pra que palhaço que é tanta mulher. Bom, o certo é que o circo é sinônimo de alegria, independentemente de ser um circo como esse, com uma boa estrutura, ou de ser um cirquinho que não tem nem panada, o circo é sempre uma coisa fascinante sobre todos os aspectos. Eu conversava agora com a Bruna, com quem vamos conversar, ela me dizia que quem entra em circo não sai. Como é que é essa história, Bruna? Entrou no circo, está condenado a ficar? Como é que é isso aí? É porque a pessoa se apaixona pelo mundo do circo, e começa a aprender os números, ver a vida dos artistas, e se apaixona, e a pessoa gosta e não quer sair mais, quer ficar por aqui mesmo. Bem, a Bruna Fernanda é esposa do Jonas, que é o proprietário do circo. Mas eu queria conversar com ela um pouco mais sobre a vida deles. Vocês se sentem família realmente? Todo mundo é um pouco responsável por todo mundo? Ou seja, como os índios, uma criança daquela, o seu filho que estava brincando aqui agora, os outros se sentem um pouco irmãos ou pai do seu filho também? Sim, claro, com certeza. Todo mundo é responsável, todo mundo cuida um pouquinho. Na hora que sai um, o outro cuida, na hora que um está apresentando, todo mundo se ajuda, que é uma grande família mesmo. Essa vida de vocês é uma vida errante. E as crianças, como é que fica a história da escola? O Tiririca, que é palhaço, tinha um projeto bastante bom, uma lei de proteção à criança circense. Onde a criança chegasse, ela teria imediatamente direito a matricular-se na escola mais próxima do circo. Como é que é a vida de vocês aqui? Tem uma pessoa para orientar as crianças? As crianças frequentam a escola ou vão aprendendo com a vida mesmo? Não, elas frequentam a escola. Toda mudança, um dia antes do circo sair do local que a gente está instalado, os pais já vão à escola, pegam a transferência e logo chegando no outro local que a gente vai se instalar, a gente já procura a escola e já automaticamente a gente já matricula eles e eles já começam a frequentar a aula a partir de então. As cidades maiores ou as menores, onde a receptividade do circo é maior, Bruna? Olha, o nosso trabalho que a gente faz, a gente não está tendo dificuldade para trazer o público não, porque a criança do jeito que ela já ouve, hoje falta muita informação a respeito da cultura, principalmente nas escolas. Tem o dia do circo, tem o dia do palhaço, então está perdendo um pouco dessa cultura. Mas a gente chegando, a gente traz isso de volta e os pais relembram a época da infância e estão trazendo de novo os filhos que ainda não conhecem, a gente já encontrou crianças de 8, 9 anos que nunca assistiam um circo. E quando a gente chega, vem assistir e retoma, né? A resposta é boa das crianças, as crianças interagem com o palhaço, com o palhaço, com o palhaço, o tempo inteiro, né? O tempo todo, a gente tem as brincadeiras em cima do palco, a criançada fica louca para brincar, a gente dá prêmios, é para incentivar mesmo a criançada vir para o circo e voltar a essa cultura que a gente tenta levar. O que você, moça linda, faz nesse circo? Lira e contorção. Como é que é essa lira? Deixa eu segurar o picolé aqui, enquanto você faz só um númerozinho de contorção aí, vamos lá. Para as pessoas, devagar, faz um número de contorção. Uau, ela é uma bailarina, meu Deus do céu. O que você faz nesse circo mesmo, além de ser o gato do circo? Aqui a gente faz um pouquinho de tudo, aqui a gente ajuda a montar, cuida da parte de marketing e na hora do espetáculo a gente é o artista e eu sou apresentador aqui no Circo Troller. Tiramos aquele velho, o circo chegou, agora já muda mais o lado do jovem, tentar trazer o público jovem para o circo está bem difícil. Uma vez agora, como é que é a vida de um circense? Porque às vezes as pessoas que estão de fora, eles se perguntam como é que a gente faz para ir no banheiro. para estar cozinhando, que eles não entendem a nossa vida. Então vocês entram um pouquinho aqui para conhecerem. Aqui é a nossa sala, onde a gente assiste TV, a nossa cozinha. É tudo muito pequenininho, mas é muito aconchegante. Aqui é a nossa pia, fica tudo bem escondido quando a gente quer esconder as bagunças. Temos fogão, a geladeira, pode entrar para o lado de cá. Aqui como a gente tem o JJ, fiz o berço dele. Famílias inteiras moram num trailer como esse aqui. Olha o quarto do casal, tem tudo, tem tudo, tem tudo. O Palhaço Alegria é daqui de Teresina. Fazia espetáculos em clubes, fazia espetáculo em escola. Como é que foi essa história de você? As meninas vieram antes de você e trouxeram você ou você chegou primeiro? Não, sempre é porque as minhas filhas, nós somos a quarta geração, certo? Elas são a quarta geração porque o meu avô foi palhaço, o meu pai, eu também. Agora as minhas filhas que estão se apresentando no circo, certo? Primeiro foi eu que vim, certo? Aí depois foi elas que vieram. Como eles vão passar mais de dois anos aqui em Teresina, estou com sete meses aqui no Circo Trollha, né? Faço parte da família também. Como ele já fez com a minha mãe, a boneca maluca, a gente pegou esse rumo artístico. Aí eu e minha irmã aprendemos e agora estamos aí. Quem é a boneca maluca, ela ou você? Primeiro foi minha mãe, depois pra mim agora é ela, que é a marcora. É aquela dança com aquela boneca que é meio mamulengo, né? É ela mesmo, é. Você que faz isso agora? É, agora minha irmã. Mas você já tinha alguma, você frequentou alguma academia de dança, alguma coisa assim? Não, aprendeu assim, foi mais pela família mesmo e se aperfeiçoou na escola e agora no circo. Todo mundo gosta e eu também. Também gosta. Você gosta de dançar? Gosto. Mas que tipo de música? Você dança forró ou o quê? Na boneca eu danço forró, mas também sei dançar vários outros tipos. Vai lá, vem pra cá você também. E aí Boa noite.